Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu vou comparar para vocês essas duas mochilas aqui da marca Wolf Attack Então essa aqui é o Wolf Attack M4 e essa aqui é o Wolf Attack Cargo Para quem acompanha o canal há um pouco mais de tempo, vocês já viram que eu trouxe atualizações do EDC em ambas as mochilas Então eu já trouxe vídeos para vocês mostrando o que eu levo em cada uma dessas mochilas Inclusive eu também já trouxe para vocês um vídeo sobre essa mochila aqui e o que eu levo nela Então essa aqui é a Wolf 9mm Então eu acho que essas três mochilas aqui podem ser excelentes opções, mas todas têm propostas diferentes Então a 9mm, inclusive depois eu tenho até que gravar uma atualização do que eu tenho levado nela Depois daquele vídeo que mudou um pouco É uma mochila que eu uso mais de fim de semana para saídas rápidas, às vezes para ir para a academia e tal É uma mochila menor assim A M4 eu vou aproveitar nesse vídeo aqui até para mostrar para vocês como é que ela está saindo depois de a gente estar em julho Então são cinco meses aí de uso Porque eu peguei ela em fevereiro Como é que ela está saindo com o tempo, mas eu acho que é o tamanho ideal Para o meu EDC, para o meu dia a dia, algo entre 25 e 30 litros é o ideal, já é suficiente A cargo é uma mochila bem maior, é uma mochila de 45 litros Então é uma mochila que eu vou usar mais para viagens Ou para algum cenário atípico aí do meu dia a dia Em que eu precise de mais espaço, eu precise levar mais coisa Mas no geral a M4 é a que eu acabo utilizando mais no meu dia a dia Pela questão do tamanho Então eu vou comparar para vocês A M4 ela surgiu da cargo, então veio primeiro a cargo, depois a M4 Essas três mochilas aqui são designs próprios da Wolf Então eles que projetaram e mandaram fazer E eu acho que são todas muito bacanas A M4 ela está disponível nesse verde, num preto, preto com camuflado Todas em cordura 1000D Só na camuflada, que se eu não me engano a parte camuflada não é de cordura Porque não tinha a cordura camuflada do jeito que eles queriam E a cargo ela está disponível em preto, preto com camuflado no poliéster 1000D E esse lançamento da Wolf agora que é em cordura 1000D Eu acho a cordura material muito superior É claro que com a mudança para a cordura vem um aumento de preço Mas eu acho que é algo que vale a pena você gastar, você investir em cordura Por quê? Porque a cordura tem uma resistência a abrasão muito maior Para quem não sabe, cordura é uma marca Então assim como o velcro tem a marca velcro, por exemplo A cordura tem aqui da marca cordura Eu acho que vale a pena você investir em cordura Porque principalmente em relação a desbotar com sol, a abrasão É melhor, você sente pegando a mochila a diferença mesmo da cordura para o poliéster 1000D Você vê que é um material superior Então começando aqui a M4, vocês podem pensar a M4 Basicamente aqui como a cargo, essa parte da frente da cargo Com o costado aqui e as alças Então vocês podem ver que a diferença é Na M4 a gente tem três bolsos Então tem esse bolso aqui, esse bolso e esse bolso principal Então acaba sendo uma mochila bem mais portátil Enquanto na cargo a gente tem esse bolso, esse bolso do meio, esse bolso maior aqui que realmente é um bolso muito grande E o compartimento de trás aqui para você levar, por exemplo, um notebook Os dois bolsos da frente aqui, os bolsos de organização, eles são iguais Ela não vem com essa cordinha aqui onde ela está, ela vem com essa cordinha na parte de dentro Em questão de puxadores, os puxadores da cargo eles mudaram Antigamente eles vinham com uma pecinha de plástico aqui Que num certo lote aí acabou soltando um pouco Então eles mudaram para esse puxador aqui de paracord É o mesmo puxador da M4, só que na M4 eu cortei o excesso e queimei as pontas Então aqui vocês conseguem ver a diferença Se você quiser fazer isso na sua aí, também é uma boa ideia Então aqui na parte de organização as duas são iguais Vou mostrar para vocês Vocês podem ver aqui Se eu não me engano na cargo essa cor aqui veio um pouquinho mais clara Não é que a da M4 escureceu Eles mudaram para uma cor um pouquinho mais clara para facilitar a sua visualização Mas vocês podem ver aqui que é a mesma coisa Os elásticos aqui da M4 me surpreenderam Porque eles aguentaram muito melhor do que eu achei que ia aguentar Quando eu peguei ela Então depois de cinco meses aí de uso Vocês podem ver como é que está a questão do desgaste dos elásticos O resto está tudo certinho também ainda Ela está só um pouquinho suja Mas ela tem aqui um espaço com esse velcro Tem um espaço para rádio Tem um bolso aqui Um outro bolso aqui Um espaço para você colocar as coisas aqui com o Z Os três espaços para caneta Essa parte aqui é igual nas duas É um bolso de organização que eu acho muito bacana Nesses quatro ilhós aqui é onde vem essa cordinha Então a ideia é para deixar você controlar aqui o quanto vai abrir Essa parte da frente Eu prefiro deixar sem Porque por exemplo Quando eu estou com a mochila nas costas Se eu puxo ela aqui para frente do corpo Aquela cordinha eu acho que fica no caminho E se eu não quiser que ela abra toda É só não abrir o zíper até o final Que essa parte aqui já não abre toda Então eu não acho que tenha necessidade disso Abrindo aqui A parte superior dela Também é igual nas duas É um bolso relativamente grande As duas tem aqui o mesmo velcro A mesma cordinha Tudo igual Aqui essa cordinha já vem aqui Tem essa pecinha de plástico Ali também Então eu vou abrir aqui para mostrar para vocês Na verdade agora que eu reparei aqui Tem uma diferença pessoal Enquanto na M4 Esse zíper aqui vem até o final Na cargo ele vem aqui só até a metade Não acho que isso vai causar muita diferença no uso Mas na M4 eu percebi agora Esse zíper aqui vem até o final Enquanto na cargo vem aqui só até a metade Na prática eu acho que isso não vai mudar muito no seu uso Mas vamos fechar aqui Esse zíper Então as duas tem aqui O bolso interno Com um espaço atrás do bolso interno E um lugarzinho para você pendurar suas chaves Então fechando aqui Partindo agora para a parte exterior da mochila Então nenhuma das duas vem com mosquetão Mas eu deixei ali Na cargo Vou tirar aqui a cargo Tem as alças de compressão Então tem essas duas alças de compressão Enquanto a M4 não tem Eu acho que foi uma boa escolha da Wolf Não trazer alças de compressão na M4 Porque é um negócio a mais ali Ele mais atrapalha do que ajuda Do que a comprimir aqui Porque não tem tanto que comprimir nessa mochila Então deixa eu tentar abrir para vocês aqui O máximo dela Pense que quando ela está cheia Ela vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui no máximo A cargo Se eu tirar essas alças de compressão aqui Vocês podem ver que ela realmente faz um efeito sanfona Que ela fica muito maior Então ó Aqui dá para vocês terem uma noção De dimensão Do quanto que a cargo aí consegue levar mais coisas Esses 45 litros aí Realmente fazem uma diferença boa Então ambas tem aqui Três partes de fita molho A fita molho aqui da M4 segurou muito bem Vocês podem ver aqui Esse é o lado que eu levava a garrafa d'água nela Então vocês conseguem ver aqui no detalhe Que o molho segurou muito bem O peso da água e tal Aqui na M4 Então a cargo tem as alças de compressão Aproveitando agora Ambas aqui também tem essa parte de baixo Um bolso meio secreto Ambas tem o reforço aqui em PVC Que é um negócio que eu acho muito legal Porque na parte que fica batendo cinto e tal E na parte que você apoia no chão Tem uma proteção maior Ambas tem aqui os quatro pontos Mas na cargo ela acompanha já de fábrica Essas duas alças aqui Então ela vem com duas alças aqui Já vem na mochila Da minha eu só tirei Duas alças pra você prender um saco de dormir Um cobertor Qualquer coisa que você queira levar aqui Na parte de baixo da mochila Se você quiser colocar isso aqui na M4 Você pode Mas ela só vem inclusa aqui com a cargo Eu não tenho necessidade Então eu deixo sem Já quero aproveitar agora pra falar Que ambas as mochilas também Vêm com as capas de chuva Então se eu não me engano Essa aqui é a capa de chuva da cargo Essa aqui é a capa de chuva da M4 Que ficam aqui Inclusas nesse bolso aqui Eu não uso a capa de chuva Nas minhas mochilas Eu prefiro levar outra coisa ali Naquele bolso Mas ambas já vêm de fábrica aí Com as capas de chuva da Wolf Eu acho bem legal o Wolf já mandar As capas de chuva e tal né E Em questão de costado A gente consegue ver aqui Que o costado da cargo É mais largo né Então Aqui pra vocês O costado da cargo Com o costado da M4 Ambas tem essa espuminha aqui Bem confortável A cargo também Nesse tempo que eu tô utilizando Vocês podem ver Que aguentou muito bem Essas costuras aqui Então tem Acho que nenhum Não tem nenhum ponto Que tá desfiado Que tá com buraco Nem nada Então depois de cinco meses De uso aí Aparentemente Tá quase que zerado É Ambas tem aqui Um espaço pra você Tirar o Camelback né O Refil de hidratação Aqui no meio Não sei se conseguem ver Isso aqui vai pra dentro Da mochila Ambas Ambas tem aqui O que eu acredito Que seja a mesma alça De puxar Tem uma alça Bem reforçada aqui Eu acho bem legal isso também É Muita gente pergunta Bom Por que eu não uso a cargo Simplesmente ela é maior Porque eu não uso só A cargo no meu EDC É porque Junto com esse volume extra Então essa capacidade De carga extra A gente tem Também um aumento do peso Então a M4 Se não me engano Pesa 1340 gramas Enquanto a cargo Pesa 1900 gramas Então tem uma diferença grande De peso aí Porque a cordura Ela é um material Muito resistente Mas ela acaba sendo Um material um pouco Mais pesado aí também Em questão de alça Uma coisa que eu reparei É que na cargo Não vem aqui O embleminha do Brasil Eu gosto desse emblema ali Na cargo Por algum motivo Não vem Mas a alça da cargo Ela parece que ela É um pouco mais cheinha Não sei se é novidade Dessa nova versão da cargo Que tem também aqui Um reforço Na costura Então antigamente A cargo não tinha Esse reforço aqui Na M4 Vocês podem ver Que tem esse reforço Então a cargo Ela parece que ela é Um pouco mais Eu não sei se talvez Seja do uso Acredito que não Acredito que A cargo realmente Eles colocaram aí Um reforço Para a alça Ficar um pouquinho mais Reforçada aí Nesse sentido Então ambas aqui É elástico Aqui é uma espécie De nylon Tem esse espaço Você consegue colocar Coisa aqui também Dá um jeito de prender Do jeito que você quiser Ambas tem aqui Essa pecinha de plástico Aqui a parte da alça Que tem um Tem um velcro também Todos os zíperes Pessoal Eles já vem com Essa fitazinha aqui De velcro Para não ficar Aquele negócio Balançando Aquele negócio Atrapalhando Ambas tem aqui As alças Que você pode tirar Se você quiser Então para pendurar A mochila em algum lugar Eu acabo usando Bastante essa função E as alças aqui Você também consegue Nas duas Controlar a altura Nessa faixazinha Aqui de De nylon Então a cargo aqui Eu vou aproveitar Para mostrar Ela tem espaço Para notebook Que na M4 não tem Porque eu acho Que na M4 não tem Como a mochila É um pouco menor Na cargo Às vezes já não cabe Seu notebook Se for notebook Muito antigo Muito gigante Talvez não caiba Na M4 Eu acho que O meu notebook Que é um pouco menor Ele até caberia Se tivesse aqui Um espaço Na cargo Ele é um pouquinho maior Então eu vou pegar Para mostrar para vocês Uma folha A4 Aqui Para você ter uma Idéia de tamanho Então aqui está Uma folha A4 Na parte do costado Aqui da cargo E aqui está Uma folha A4 No costado da M4 A cargo também tem Na verdade A M4 também tem Eu não tinha nem reparado Ela tem aqui Um espaço Para quem quiser Colocar a barrigueira A Wolf Vende a barrigueira Separadamente Tem gente que fala Putz A barrigueira Já tinha que vir Inclusa com a mochila Uma barrigueira Que tem até um Bolsinho do lado Mas eu acho que não Mas eu acho que não Porque eu pelo menos Não uso a barrigueira Nas minhas mochilas E eu não queria Até que pagar Pela barrigueira Então se você acha Muito importante a barrigueira Você pode comprar separado Mas eu prefiro Que eles vendam separado Ao invés de vender Incluso E cobrar Para todo mundo Por uma barrigueira Que poucos vão utilizar Então ambas Tem aqui O lugar Para você colocar A barrigueira E a M4 Ela tem aqui Uma alça antifurto Que ela não vem Normalmente com esse Paracordezinho Eu que coloquei Para ficar mais fácil De puxar Que a ideia É você prender Todos os zíper Aqui Por dentro Nessa alça aqui Para andar Com a sua mochila Digamos assim Que travada Os meus puxadores Estão um pouquinho menores Porque eles eram maiores Eu prefiro eles Um pouquinho menores Mas é bem fácil De você deixar Todos os zíper Todos os puxadores Aqui presos Aqui E se alguém For tentar mexer Na sua mochila Você com certeza Vai sentir Esse tranco aqui Na cargo A gente não tem Não tem isso Aqui desse lado Esse mosquetão Não vai incluso Tá pessoal Eu que coloquei Ali eu fiquei com preguiça De tirar Mas vocês podem ver Então Aqui Essa parte Para notebook Da cargo Que abre até aqui Tem os dois zíper Mas ela desce Aqui até o final Da mochila Um espaço bem grande É bem legal Para você levar documentos E também O notebook Caso você precise Vou pegar uma régua Aqui para mostrar Para vocês Então aqui A gente tem Uns 28 centímetros E de espaço Aqui Então aqui tem 30 Dá para pensar Que deve ter aí Uns 30 Uns 40 centímetros 42 centímetros Aqui Daqui Até aqui Eu sempre falo Para quem é de São Paulo É interessante Que você vá na loja Para ver Realmente na mão Sentir a diferença De uma para a outra Como elas ficam Nas suas costas Mas para quem não conseguir Dá para ter uma noção Um pouco melhor Inclusive pessoal Se sobrar alguma dúvida Durante esse vídeo Comenta nos comentários Que eu respondo Para vocês Então aqui Estão as duas mochilas Já foi Acho que tudo Da parte exterior A cargo Também tem aqui Fita molhe Que dá a volta Nela E ter aqui Uma fita molhe Um pouquinho mais fina Bem legal Para se você quiser Prender alguma coisa Na parte de baixo Dessa mochila Então por exemplo Para um acampamento Para a galera Que curte fazer Bugout bag Esse tipo de coisa Eu acho que a cargo Pode ser uma mochila Bem interessante E aqui no meio A cargo tem Esse bolso intermediário Que abre só até aqui Então abrindo aqui Esse bolso Que tem também Os dois zíper A gente tem aqui Dois bolsos Com redinha E ela vai aqui Até embaixo Então no vídeo Do atualização Do EDC nela Eu coloquei A mochila 9mm Aqui Então mochila 9mm Cabe nessa parte Fechando aqui A gente vai aí Para o compartimento Principal Eu vou mostrar O primeiro compartimento Principal da cargo Então Na cargo O compartimento Principal dela Em ambas as mochilas O compartimento principal Abre aí No 180 graus Então aqui Está o compartimento Principal da cargo Que tem essa parte Aqui com a redinha Uma redinha Que eu gosto bastante Duas alças De compressão elásticas Para você conseguir Deixar aqui O que você quiser Prender o melhor E aqui tem Esse bolso maior Que dá para levar Alguma outra coisa também Então se você quiser Colocar seu notebook Aqui Algum casaco Você consegue levar ali Também tem Essa parte aqui Com a alça De Com Com esse suporte Aqui para o refil De hidratação E ela já vem Então ambas as mochilas Tem aí Placa rígida Que se eu não me engano Você consegue tirar A placa rígida Da M4 Abrindo aqui Esse Esse zíper Então aqui está A placa rígida Se você quiser substituir Por uma placa balística Você pode Se eu não me engano O Toninho Usar na dele Uma placa balística Então eu vou fechar aqui E aqui está o compartimento Principal da Cargo Inclusive eu estou com uma curiosidade Agora que eu não testei ainda Se a M4 Cabe Nesse compartimento Principal da Cargo Aqui Que é realmente Bem mais largo Do que o da M4 Então é um compartimento Bem maior Vamos testar isso aqui agora E eu acho que vai caber Pessoal Então como vocês podem ver aqui A M4 Cabe no compartimento Principal da Cargo Então é um pouquinho maior Esse compartimento aqui Ele também segue O mesmo padrão Então A única coisa Que você não consegue ver Aqui é a parte Da placa rígida Ele tem aqui O O porta camelback Tem aqui A saída Tanto para Para a parte exterior Aqui Do camelback Como para Uma parte interior Então se você quiser Levar seu camelback Acho que aqui Aqui atrás Nesse bolso Você consegue levar ali também Então é um compartimento maior Mas que segue aí A mesma organização Do compartimento Da M4 Então vocês podem ver Acaba sendo bem maior Para quem leva muita coisa No dia a dia É mais interessante Então Acho que deu para passar Por tudo das duas mochilas Como vocês podem ver A M4 Está aguentando muito bem O meu uso de EDC É claro que também Pessoal O meu uso de EDC Não é um uso pesado Não vou mentir para vocês Que essas mochilas aqui É como se elas fossem Para a guerra Então uma EDC É aquilo que eu mostro Para vocês nos vídeos Mesmo Não costuma ser Muito peso Ou nada muito agressivo Assim para mochila Mas para o dia a dia Ela está praticamente Como nova Como vocês podem ver Então vou mostrar aqui Para vocês A parte das alças Aqui Não teve Digamos assim Que muito desgaste Está tudo aguentando Muito bem Como era de se esperar Da mochila Da Wolf Em cordura 1000D O pessoal Comenta da EDC Eu acho A M4 Muito superior A mochila EDC Em questão de durabilidade Por ser cordura Em questão dos compartimentos Então por exemplo Na EDC Quando você coloca Muita coisa Na parte de dentro O bolso da frente Costuma ficar um pouco Cheio demais Um pouco apertado Na M4 Isso não acontece Então eu acho Que ela aproveita Melhor o espaço A questão dos 35 Contra 30 litros Eu também acho Não sei se a EDC Realmente tem Esses 5 litros a mais Para mim Parece que eu consigo Colocar a mesma Quantidade de coisas As duas mochilas Aqui Então a Wolf Quanto a cargo Por terem molho Em volta de tudo Você consegue Deixar elas Muito customizáveis Então dá para colocar Porta garrafa Porta carregador Outros pouches Organizer Dá para você prender Um monte de coisa Nessa parte aqui Do molho externo Eu prefiro Esse molho tradicional Aqui em cordura Do que o molho laser cut Porque o molho laser cut Dá para entrar sujeira Dentro dele Eu acho que ele também Acaba sendo mais propenso A desfiar com o tempo No geral Eu prefiro bem mais Esse molho tradicional Eu acho algo mais resistente Algo mais interessante Para a questão Da durabilidade Da mochila Então em questão De Wolf Eu acho que vale a pena 9mm M4 e cargo A EDC Embora eu acho Que ela seja melhor Que as mochilas Ali no mesmo valor Das outras marcas Eu ainda acho Que ela fica para trás Aqui dessa nova linha Da Wolf Da linha que realmente São projetos próprios Da Wolf Então M4 A cargo E a 9mm Então para o vídeo De hoje eu acho que era isso Se ficar mais alguma dúvida Deixem aí nos comentários E até a próxima Falou pessoal 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 Pessoal